Olá, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou estar compartilhando uma reflexão com você, que está lá em Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a nós mesmos vai além do não fazer. Negar a si mesmo é estar tão focado em Jesus a ponto de esquecer sua própria vontade. Estar focado em Jesus é passar tempo com Ele, servir os que estão ao redor e ao Senhor. Negar a nós mesmos também significa submeter nossa vida à vontade de Deus. A consequência do siga-me é o negue-se. O quanto mais estamos envolvidos com o Senhor, buscando intimidade, mais fortalecemos nosso espírito, que as nossas vontades serão cada vez mais deixadas de lado e assim estaremos nos negando a nós mesmos. Gálatas 5, 16 diz Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. A partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, não viveremos mais por nossas vontades. É tudo para Ele. Marcos 12, 10 diz Amarás, portanto, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e de toda tua força. Deus vem em primeiro lugar. Gálatas 2, 20 diz Jesus dedicou a sua vida inteira para cumprir a vontade de Deus, que ao final da vida havia esquecido de si mesmo e cumprido a vontade do Pai. Jesus sacrificou a sua vida por você. O que você tem sacrificado por Ele? Negar-se a si mesmo é humildemente seguir Jesus e obedecê-Lo. Deus abençoe que essa palavra fique no seu coração. Deus abençoe que essa palavra fique no seu coração.